Esta semana, como outros estados, São Paulo bateu recorde no número de mortos em um único dia. E a ocupação dos leitos chegou a 77%. Uma das explicações para a explosão no número de casos seria a nova variante, conhecida como P1, e já encontrada em várias regiões do país. Uma letra e um número que mudam o alfabeto para os cientistas, trazendo desafios ainda maiores. É o vírus se aperfeiçoando, criando novos códigos de mutação. Esse material genético é o que a gente chama de genoma. O nosso, ele tem 3 bilhões de letrinhas, que nós chamamos de nucleotídeos. São as letrinhas A, C, T e G, que formam o DNA. Isso todo mundo, ou quase todo mundo, entende. O vírus tem só 30 mil letrinhas. Toda vez que muda uma dessas letras, e isso muda a todo momento, é natural na replicação do vírus, quando o vírus infecta a gente, isso acontece dentro do nosso corpo, a gente chama de mutação. Em São Paulo, a presença da variante foi detectada pelo Laboratório DASA e pelo Instituto de Medicina Tropical da USP. Das 91 amostras coletadas, seguindo o protocolo de identificação de variantes, a P1 se mostrou altamente transmissível e mais prevalente que a variante do Reino Unido. Em Araraquara, que vive o pico da pandemia, 93% das amostras revelaram a presença da nova cepa. A intenção do laboratório responsável pela pesquisa é aumentar o número de amostras para ter um resultado mais abrangente. Cerca de mil pessoas de várias idades, hospitalizadas ou não, devem ser testadas nas próximas semanas. Os pesquisadores querem saber se a nova variante, além de mais rápida, é também mais agressiva e se atinge mais jovens. O grande desafio para a comunidade científica é entender a evolução do vírus até agora para tentar antecipar os próximos passos, ou seja, as novas mutações. Já tem exemplos, os países que implantaram isso que a gente chama de vigilância genômica, que é isso, que é pegar as amostras de forma cega, os novos casos, sequenciar o vírus e ver como é que ele está, já estão colhendo seus frutos. Então a Inglaterra, por exemplo, é quem mais faz isso e está colhendo seus frutos. Então é isso que a gente pretende fazer, é se antecipar o vírus, parar de correr atrás e correr na frente dele. Os países que conseguiram controlar a doença foram aqueles que, acima de tudo, a sociedade comprou as ideias. Que a sociedade teve uma participação ativa no isolamento social, no uso de máscaras, no distanciamento, para que com isso conseguisse impedir a disseminação do vírus. E aí E aí E aí